1. Feliz o homem que não procede conforme os conselhos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os conselhos ímpios. 2. Feliz aquele que se comprasse no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Meu irmão, minha irmã, a Palavra de Deus hoje para nós é um conselho. Feliz o homem que não anda conforme o conselho dos ímpios, mas feliz o homem que anda na lei do Senhor Deus. A Palavra de Deus diz ainda que medita a sua lei dia e noite. Se você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa realizada, você anda conforme a lei do Senhor, você coloca a sua fé no Senhor. E a Palavra diz ainda, se você coloca a sua fé no Senhor, você é como uma árvore plantada na margem das águas torrentes. Você vai dar fruto na época certa, as suas folhagens não puxarão jamais e tudo o que você empreende prospera. Meu irmão, minha irmã, essa é a palavra de poder, é uma palavra poderosa, é uma palavra de libertação para a sua vida. Toma posse, tudo o que você colocar as mãos vai prosperar. Isso depende só de você. Deus abençoe você.